. 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 O que me deixa bravo é quando a pessoa mente pra mim e é homem que não respeita a mulher. Bigodinho lá não. Se ele tiver um bigodinho, eu parei. Tem bigodinho! Miguel, é? Maurício ou Miguel? Como você preferir. Ó, já tem seu nome tatuado aqui, ó. Do jeitinho que eu gosto. Tatuado, moreno, bigode. Puta merda. Ai! Filho da puta! Me xinga, não xinga a minha mãe. Não xinga a minha mãe. Ei, não encosta em mim. Não encosta. Não encosta em mim, não encosta em mim. Pô, a Anny é muito louca, né? Tá meio que também naquela, vou investir, não vou, não toca em mim, não toca, toca em mim. Só vou te falar uma coisa, não encosta em mim se eu não deixar. Só encosta em mim se eu deixar. Ah, é? Ele tem que beber que eu mando, esse caralho, eu que mando. Só não faz mais isso. Isso o que? Tipo, se eu não deixar, não faz. Isso, não deixar o que? Eu não beijei ninguém, cara, se tava aqui, eu tava aqui. Eu achei que tinha que ser. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente conversa, tá bêbado. Não tô bêbado. Ei. Eu não tô bêbado. Tá me sentindo muito bêbado. Tá não, Miguel. Quase nada. Ai, que lindo. Tá feliz. Tá feliz? Muito, muito feliz. Ai, que cavaleiro. Eu sou. E eu tô meio em êxtase. Não é todo dia que a gente janta na beira do mar, na Bahia. Vamos dar um brinde? Vamos, vamos dar um brinde. Não tinha outra pessoa sem ser ela pra estar aqui nesse momento, eu acho que tinha que ser ela. Tinha que ser eu e ela. Quando a gente chegou tava tudo lindo, mas eu senti uma vibe afastando a gente. O que que tá acontecendo, na moral? Cara, as mulheres são delicadas. Você tem que tratar as mulheres como uma flor, sabe? Mais. Uma flor. Caralho, mais. Eu acho que ele tem que ser mais tranquilo com as mulheres, respeitar as mulheres. Eu tenho o direito a te pedir desculpa e de repente você julgar e subjulgar de outro jeito diferente. Eu acho que a gente, porra, tá num jantar maneiro. Sim. Eu acho que... A gente tá num jantar maneiro. Eu nunca vivi um jantar tão romântico na minha vida. Eu tentei mostrar pra ela diversas vezes que, porra, cara, eu tô aqui, sou carinhoso. Vamos junto. Sério, vamos curtir. Você sabe que você é bonita, que você tem uma mulher que, porra, tem um corpo muito maneiro, você é bonita. Porque ao mesmo tempo que você tá com a galera ali, tá se divertindo e tal, eu sei que falta alguma coisa. O que que eu falo? Eu. Eu não. Ele beija bem pra caralho. O beijo é um problema, né? Porque quando encaixa... Vai. Vou te dar na boca. É mais gostoso. Você tá querendo aparecer, né? Me dá na boca. Vamos então. Você quebrou o clima, você viu, né? Uhum. Tipo, eu queria só comer e esquecer ele. O que aconteceu, velho? Você é legal, mas não é. Tipo, às vezes eu te quero, mas às vezes eu não quero. Mas eu sinto uma energia boa nele. Eu vou dar um crédito pra ele. Mas para não achar, sem dúvida, é uma ação. Sem dúvida, é um dos momentos que eu mais vou lembrar na minha vida inteira, assim. Hummm. Parece que se resolveram bem. que vai ver agora você vai ficar assim vem vem tô pronto depois da festa é só alegria vou passar divertir para quem tá aqui eu tô curtindo ficar com ele eu vou ser sempre sincero com o miguel a gente é super tranquilo em relação a isso é só parceiro tamo junto cada dia que passa ele me mostra que é um cara incrível eu gosto do seu buraquinho é a única coisa que você gosta do seu bigode também eu me identifiquei com ele desde quando você chegou eu falei aquele bigode já sabia que aquele bigode ia me dar trabalho tiro o bigode é tipo sanção perdeu as forças apaixonada é uma palavra muito forte pode ser apaixonada pode ser um pouco ele parece muito comigo eu não sei se eu tô apaixonado eu sou muito fechado em relação a relacionamento porque eu já passei muita coisa mas eu tô muito feliz com o que tá acontecendo você sabe quando ele tá verde que que é apaixonado apaixonado não feliz eu não sei em que momento eu chavequei ela dessa maneira falei que quando meu olho tava verde é que eu tava apaixonado toda vez você me inventou uma coisa apaixonado não feliz toda vez a primeira vez a gravar ele tá gravado você falou eu sou muito chavequeiro cara na moral só não pode se enrolar no xaveco né vai aí a porra caralho nossa foi maravilhoso é encontro do mar com o rio acho que tem tudo a ver com a gente geral aqui na casa o tempo dele fala para o miguel que não sei o que o miguel não sei o que tipo como se eu fosse sua mãe sacou sei lá esse estilo aí da onda que o que o miguel fica de vez em quando aí até a maneira que ele fala às vezes com a com a anny incomoda um pouco a galera e me incomoda também às vezes tanto nem caixa no saco por isso que eu falei ah deixa de se amostrar eu soltei bêbada eu entendo que você não deve falar tal que possam falar mal que eu fico bêbado eu causei aquele jeito que eu quis tacar as coisas que é ridículo mas vou fazer o que o modo como ele se dirige a ela e às vezes até outras pessoas é um pouco ruim de fato ele bebe ele se transforma o problema é ouvir sabe tipo porque se você ouve se absorve querendo ou não você pode não 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 acatar não acreditar naquilo mas se você ouve se absorve hoje eu e a a gente colocou uns a mais nos diz assim é em questão do nosso relacionamento meus amigos matar lá fora porque eu falei não mano não vou não vou me envolver com ninguém e tal não sei o que não fica com ninguém mano todos meus amigos falando você vai chegar no primeiro dia você vai casar e você vai sair namorando e vai casar quando tiver aqui fora eu falei depois dos meninos não falei de casa mas eu não ia ficar de casalzinho também que eu não ia transar já fiz tudo errado tava pensando em ou para ou vai entendeu mas você quer que a gente seja um casal não casal mas eu por enquanto eu tô feliz com você aqui a minha pergunta foi essa você quer que a gente é um casal 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 é o que eu quero mesmo não sei o que eu tô não sei o que tem dentro de mim sabe você tem as suas histórias com elas que eu não tenho nada a ver é um casal assim cara eu sou muito fechado para relacionamento muito por conta disso tudo você faz tudo meu tipo você fala as coisas que eu gosto de ouvir você às vezes você dá bronca você fala as coisas também normal mas tipo sabe o jeito carinhoso comigo o jeito que você fala às vezes isso mano pra mim não tem preço sabe e vai relaxa não vou te abandonar não vou velho tamo junto e eu já me escolheu pela minha amizade com miguel e a gente virou a gente tem um selinho aqui na bochecha não rolou selinho eu vi que ele tava chateado comigo por causa do selinho que eu dei no vinho logo já entendi mas mesmo assim fui lá e deitei do lado dele você sabe que não significou nada né poderia não ter feito nem queria ter dado nada de selinho foi muito sem pensar nem foi direito pegou aqui no rosto nada a ver até o Igor que é o cara que todo mundo mete o pau teve o senso e não fez beijo lugar que teve respeito ele é um idiota é idiota né engraçado que foi o único que me respeitou eu não tava lá então deve passar um monte de coisa na cabeça dele e ele tem razão acho que eu ficaria chateado também não tô querendo nem pensar nisso por que que eu vou pensar numa coisa que me faz mal você não vai querer continuar ficando até se afastar cara eu nem pensei nada disso logo eu entendi que ele não tava a fim de conversar então eu prefiro estar de perto eu não quero falar o que pode me fazer mal eu quero só digerir passo pra frente como você tá tô mais triste do que ressaca eu acho mais tristeza tô triste por que que você tá assim porque o miguel tá chateado não quer falar nem comigo nem comigo você tá brincando não ele falou comigo mas tipo acho que vai querer mais ficar comigo a gente não tem nada a ver cara é só brincadeirinho velho porque tipo eu gosto muito do miguel tipo desde o começo eu senti uma parada muito muito cabulosa por ele mas eu vim aqui para me divertir também saco eu tô preguiça agora melhor passeio caralho vamos pro rio pelado pelado passeio dos caras corretas tô louco não é eu vou ouvir o que ela falou é dificulta que bom né tem que escolher as pessoas é que bom que tava que a gente nunca erra irado que coisa a gente tô velho tô falando pelado ah falou merda porque tipo se eu ver essas paradas não é legal né mano nem quero trocar dela contigo na moral escolheram as melhores pessoas todo mundo pelado mas não teve nada cara que boa a gente não tem nada fechou só se diverte fica lá cara você não tem mais namorado é sério isso é sério isso meu gal e eu fico muito triste de chegar e falar que eu tô feliz que eu tô renovada e ele não querer falar comigo eu não vou sair daqui cara dá licença por favor eu não vou eu não sei pra me desgastar mais tá bom então fica ai né não só não quero que você tenha ouvido se ligado vocês tem um cliente no meu cliente eu tenho cliente nossa, essa aqui você tá ligando a gente sabe você sabe você sabe a gente sabe mas todo mundo aqui sabe você sabe o que eu tô fazendo a gente você sabe que é uma loucura querer entrar em um relacionamento um homem que eu sou sabe o que eu te amo porque você sabe o que eu te amo porque você tá batindo a nossa lá eu tô indo pra gente ele me conheceu assim Ele é o primeiro cara que conheceu a Anne de verdade Porque lá fora eu sempre sou a Anne recatada A Anne boazinha A Anne que não faz nada Pra todos os caras, pra eles se apaixonarem por mim E ele se apaixonou por mim do jeito que eu sou O cara que eu me apaixonei aqui foi ele, foi o Miguel Só que ele não entende isso, sabe? A Anne, como sempre, ela acaba me surpreendendo Embora ela seja muito nova, mas ela tem uma maturidade Que sempre a gente consegue conversar e deixar as coisas muito claras A gente conseguiu conversar como sempre Entrar num senso comum E a gente se faz muito bem um pro outro aqui dentro Então embora tudo que aconteça Eu acho que o bem que a gente faz um pro outro é o que mais importa Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu acho que a gente não vai dormir hoje Ai, caralho! Não tô acreditando Eu também não Se a gente tivesse como escrever um roteiro Nem querendo a gente saberia escrever uma coisa tão boa assim Tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito feliz Você merece tudo isso aqui Ele é super fofo comigo, carinhoso, sabe? De tudo que eu quero Ele me anima muito também Há o casal mais fodido de todas as temporadas de férias com o Waze Há o casal quebra tudo Há o casal que mais se ama de tudo, sempre Pô, ela quer estar comigo, eu também quero estar com ela É tudo muito confuso, mas a gente tá mais junto do que nunca Desde que eu vi aquele bigodinho lindo Eu já sabia que ia dar certo Que a gente ia ficar juntos aqui Tchau, 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 tchau